Oi gente, pra quem me conhece meu nome é Jessica Duarte e é a primeira vez que você vem no canal, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar da série The Enemy Within, pra quem não sabe essa série é da NBC. Gente, eu acabei de ver que ela foi cancelada a segunda temporada, então eu fiquei muito triste porque eu terminei a primeira temporada ontem. E aí eu fiquei doida assim, né, pra saber o que ia acontecer, se tinha algum teaser já da segunda temporada. E eu descobri que ela foi cancelada, infelizmente, porque eu gostei muito da série. Vocês que me seguem há mais tempo sabem que eu gosto de série de espião, de FBI, de CIA, e essa é a série. A série é baseada na vida da Erica Shepard, que é a Jennifer Carter. Ela era uma ex-diretora da CIA, só que um terrorista foi e sequestrou a filha dela e falou pra ela que se ela não desse o nome de quatro agentes da CIA, ela ia matar a filha dela. E aí ela foi e deu o nome desses agentes e esses agentes, e o terrorista vai matar esses agentes, porque esse terrorista, ele tem, ele quer destruir a CIA por conta de... Mais na frente a gente descobre que a CIA, ele ajudou a CIA no passado, esperando que a CIA ajudasse ele e os irmãos dele saírem do país, do país que ele estava. Só que a CIA enganou ele, deixou, matou os irmãos dele, na verdade, e aí ele ficou todo louco, né, querendo matar a CIA e destruir todos os povos da CIA. Aí, ela vai, ela é condenada como traidora, fica presa durante três anos, e depois esse terrorista volta, e o agente Will do FBI, Will Kilton do FBI, ele é o Morris Chestnut. Ele fica encarregado de pedir a ajuda da Shepard, porque ela é muito inteligente, muito mesmo, senão ela, tipo assim, na série mostra ela, analisando tudo só com os olhos, assim, ela consegue captar tudo o que acontece ao redor dela, e aí ele usa ela pra tentar pegar esse tom. Aí tem várias coisas que acontecem, você não sabe quem é do bem, quem é do mal, você não sabe se a CIA é do bem, é do mal, só no final sabe, mas eu vou deixar vocês assistir pra vocês ficar sabendo, não vou contar o final. Então, gente, se você ainda não assistiu essa série, eu recomendo pra vocês, pessoas que gostam de série de ação, de mistério, que é um mistério, né, essa questão de saber se ela é boa ou não, e é uma pena, né, essa questão dela ter sido cancelada, eu fico com raiva, eu particularmente com raiva quando eu gosto de uma série e ela é cancelada, principalmente essa série que eu fiquei super curiosa, que no finalzinho, no último episódio, deu uma ponta solta muito grande pra ter outra temporada, e eu fiquei louca. Aí eu espero muito que a NBC volte com essa série, ela é uma série pequena de três episódios só, então se você tiver assistido, comenta aí o que você achou, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e me segue nas redes sociais que estão todas na descrição, beleza? É isso?